Salve, salve rapaziadinha, Strike Zena na voz. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês duas gameplays de Kekerov mítica, onde que ela voltou recentemente. E aí eu demonstro pra vocês em play se vale a pena ou não comprar ela, tá? Você que gosta da arma e quer comprar uma SMT mítica e não sabe se compra ou não, tem dúvida? Assista essas duas gameplays aí que vocês vão ver se vale a pena ou não, beleza? Deixa o likezinho aí, se inscreve no canal se quem é novo ou nova, ajuda pra caramba aí. Agradeço de coração e é nóis, mano. Feliz Natal atrasado. Tamo junto, é nóis. Fui! Mano, essa... essa KK9 voltou, né, mano? E aí a gente vai ver se ela tá boa, mano. Se compensa comprar ela, tá bom, gente? Ai, foi deletada. Eu vou por aqui mesmo, vou continuar por aqui. Agora já vai me esperar ali. Eu vou por aqui mesmo, vou continuar por aqui. O cara já vai me esperar ali. Uma leve pinadinha no cara ali. Mano, o pior é que ela tá deletando, tá? Não fileta lá não, né? Vou pegar uma voa no estado com ela. Coisa boa, mano. Vou sair de um pará, né? Nossa senhora. Que isso, gente? Acabou a bala, mano. Vamos ter uma arma aqui. Nossa, explicamos 15 com a arma, tá? Que isso. 15 KK9. Tá uma maçante com ela, tá? Mano, o fervoroso tá sendo, tipo, ridículo, mano. Tá deixando ela muito forte, mano. Ai, o cara usa a guxa aqui, meu mano. Que danadinho. Usa um helicóptero aqui. Precisa fazer um spawn trap aqui só pelo conteúdo mesmo, só pela coisa. Como que você faz o spawn trap aqui? Você solta o helicóptero ali. Vocês viram o helicóptero ali? A intenção é fazer os caras nascerem aqui, tá bom? Vai lá, os caras vão começar a nascer aqui, ó. Eles vão começar a nascer na escada dupla. Eu acho que eles vão começar... Já começaram a nascer lá onde eu queria. Só que eu tô um pouco atrasado, mas não vou fazer isso. A estrada do avião amizadeira está chegando. Ai, o que que faz? A gente pega o spawn não. Ai, pinamo. Olha lá, os caras estão nascendo morto lá. Que coisa é bofa. Ó, Flander vencei. Avançado é lógico. O que eu sei que é que é 9, tá tipo, mano, muito... Mano, e essa, essa, que é 9, mítica? Eu não sei o que que ela tem, mano, mas ela tem um barulho muito gostoso. É um barulho muito gostosinho, né, mano, de tiro, mano, de espada dela. Ai, o que 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 tu? Ai, o amigo salvou ele com um trope, mano. O que foi isso, cara? Surreal. É tipo, mano, muito gostosinho, mano, o barulho de tiro dessa arma. Ai, o mano, é doideira, cara. Opa, coisa boa. Coisa boa. Nossa, que divertada. Eita, caramba. Os caras nascendo tudo lá, tacam uma bombinha lá. Será que a gente consegue brinquear alguém, mano? E... Não. O máximo que a gente vai tentar aqui é os caras... De lado. Os amel matou nós. O latido oxe lá. O, 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 o. Maluco, tá um calor aqui em casa, mano. Não sei se tá... Ah, que isso? Não sei se é onde vocês moram, tá esse calor, mano. Ai, mano, eu pinei, mano. O bom que o time também tá ajudando, né, mano? Pegando avançada aí, pegando um avançado. O cara tá no apetite mesmo, mano. Coisa boa. Ó, o carabinho. Ai, pistolão. Caralho, o cara pegou um nuke no meu time, mano. Que isso? Que danadinho. Ele vai ficar em primeiro ainda? Não. Vou pegar o BG. Vou pegar o... Vou fazer o BG agora. Coisa boa, rapaziada. Deu pra ver aí a gameplay da... 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 Ficou MVP, né, mano? A gente ficou MVP. Eu consegui colocar um nomezinho na KK9, hein, mano. Vou colocar um... 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 Um nomezinho, hein, mano. Beleza? Vamos pra gameplay aí. Fui. Mano, essa KK9, ela é, tipo, tão foda, tão foda, mano. Porque ela, tipo, mano... Ela muda de cor, mano, quando você recarrega, tá ligado? Ó, pega a visão, ó. A parte preta vai pra cima, ó. Mano, eu acho isso muito foda nela, mano. Tipo, muito foda. Acho eu, tipo, mano, muito foda isso, né? Tipo, ela muda a... A ambientação dela, tá ligado? Tipo, muito foda isso. Menor promisso. Se quer perder o perifato. Tá impressionado com o Lipid. Nava 1. Tem que ver o que a gente... É mesmo assim. Ai, que é isso? Não, 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 não. Ai, meu amigo, me travou aqui, mano. Sabia que o outro ia repetar. Que é isso? Ai, eu pinei. Ai, eu sabia que o cara ia abrir a linha, hein, mano. Sabia, eu poderia ter antecipado jogando uma granadinha ali, né, mano. Só que eu acho que não era tempo. Eu só tinha uma... Uma flecha também. Ai, esse cara de 12 aqui é... É bom, né, mano? E o teu cara aqui? Mano, fervoroso no SMT. É um bagulho muito apelativo, né, mano? Hostiles têm os hardpoints. Mano, deveria varar aqui, mano. Não faz sentido não varar um vidro, tá ligado? Ai, deixa eu pegar esse âncora, mano. Mas tem um cara parado aqui. Tá pronto, o acorajado mudou. A cara vai nascer aqui, coisa boa. Ah! Eu sou uma vez. Obrigado pelos seus conselhos. Vai ter seu filho, meu filho. Essa mira aí te entregou muito, amigo. Olha o outro mirando aqui, ó. O que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo? Mano, dá para a gente fazer um gameplay melhor do dia. Eu só falo que os caras vão nascer lá no âncora, mano. Ah, roubaram o negócio. Os caras vão nascer tudo aqui, ó. Mano, que arma gostosa de jogar, mano. Animado para o pequeno. Ai, fui escopado. O smartpoint foi nós. Se o Slimmer joga bem para caramba, mano. A lá primeiro de... O smartpoint foi perdido. Acabou a bala. Esse aqui chega recalhado já. Ai, o cara pegou nas nossas costas. Ah, pra nascer mais aqui a gente mata, tem corpicionado. Vai ter cara chegando aqui na direita, ó. Antecipadinha. GG. Mano, que arma gostosa de jogar, hein rapaziada. Na moral, mano. Que arminha gostosa de jogar que essa aqui é Q9, mano. E ela é uma arma, tipo, mano, que ela não é um meta, né, de SMT, mano. Porque a Switchblade tá acima dela. Mas é uma arma tão gostosa de jogar, mano. Tão, tipo, mano, tão nostálgica ao mesmo tempo. Porque o meta dela foi muito apelativo, mano. Então assim, mano, na minha opinião, mano, se você gosta da Q9 e gosta de jogar de SMT, principalmente mapas pequenos, mano, comprem ela, mano. Ela é muito top, mano. A mina de ferro dela é boa, mano. Ela tem um design incrível. E, pô, Q9 é Q9, né, gente, mano. É sempre uma arma muito gostosa de jogar. Beleza? E a classe que a gente usou foi a padrão, tá, gente? Pra quem não sabe qual é a classe padrão, é essa daqui, ó. Coisa boa. Beleza? Coisa boa. Rapaziada, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, viu, mano? A maioria das pessoas que assistem aí não é inscrito no canal, mano. Então se inscreve aí pra dar aquela fortalecida, beleza?